Maltinho, o vídeo de hoje está a ser patrocinado aqui pela Letyshops e se vocês não conhecem isto, já deviam ter conhecido. Basicamente, este tem mais de 2400 lojas por todo o mundo com cashback. Vocês podem ver que tem aqui P.C. componentes, Notinho Gearbest, Banggood, Alibaba, Aliexpress, muitas mais. Basicamente, o que é que é cashback? Cashback é que cada compra que vocês façam neste site tem até uma 7% de cashback. Como podem ver aqui, até 30%, até 60%, 32%, até 5% por aí fora. O que eu vos aconselho logo é instalarem aqui a extensão do Chrome, pessoal, porque é muito mais prático. Que vocês usam no Chrome e adicionam e em todas as lojas que tiverem o cashback, automaticamente, aqui a Letyshops vai vos informar. É muito, muito top. Eu, por exemplo, quero comprar aqui este, basicamente, stand holder de telefone. Custa 5,24€. Eu vou fazer comprar agora. E aí, automaticamente, já recebi 34 centimos daquela compra. Cashback estará disponível após confirmação das lojas online. Basicamente, a compra vai ser confirmada e eu vou receber estes 34 centimos já. Em que depois posso juntar, juntar, juntar e gastar em imensas lojas que aqui a Letyshops tem com cashback. Ah, e já agora, pessoal, tenho uma promoção muito boa para vocês, que é o link está aí na descrição. Quem se registar vai ter 7 dias de premium account e ainda podem usar free de 30% a mais de cashback. Ou seja, se o vosso desconto é de 5%, virará 6,5%, que é 5 mais 30% igual a 6,5%. Por isso, já sabem, Letyshops, comecem já a economizar, pessoal, e está aí o linkzinho na descrição. Pôs, pessoal, daqui é o THC, meu vizinho, pessoal, e hoje, vocês nem imaginam o que é que eu vou fazer. Vou andar de moto, é verdade, nesta machine top, e esta machine aqui de Tomás. Tomás, explica aí um bocadinho desta moto. Boas, malta. Então, é assim, tenho esta Honda, aqui, uma Honda CB625R. Pá, está toda de origem. A moto eu comprei há 2 anos. É uma moto que quem tem a carta de carro pode conduzir. Exato, estou partidos 25 anos, é na boa, pode conduzir sempre. Tu tens carta de moto. Tenho carta de moto. Tens quitada. 21. 21, mas não, porque eu sou 25. Eu estou cá, velho, tenho 26, na altura que eu te vi isso aí, já tenho 27. Por isso, eu andava, vocês viram no Instagram, que eu pesquisei bastante, a ver se alguém tinha uma 125 fixe. Tomás, foi grande a top, e eu tinha visto as mensagens dele, já tinha mensagens de tuas desde 2018. Nós falámos há 2 anos, é a malta mesmo, que queria gravar o vídeo. Foi desde 2018. Só quem tem coragem, eu passava 2 anos para fazer, e calhou o mesmo rapaz. Foi incrível. Neste momento, estamos aqui em frente à moto, pessoal. A moto é linda, por acaso, em termos de aspecto, está espetacular, mesmo, esquece. Ela está lindíssima, branca. A única coisa que ele já alterou, era o quê? O que é que tu disseste? O bacalhau? Foi o suporte do motriculo. Que eu nem sei o nome disso. Exatamente. A única coisa que ela boa foi aqui, que acho que um colega dele, ao subir para aqui... Porta muito. Bem, outra coisa, pessoal, antes de entrarmos aqui, eu vou-vos pedir uma ajuda. Por quê? Porque o Tomás está a satisfazer da moto, infelizmente, não é, Tomás? É verdade. Por isso, eu vou deixar aí o link. Que tens já alguma cena para dizer a quem comprar esta beleza? Quem comprar isto, já sabe o que é que vai estar a comprar. Das melhores 125 no mercado que pode haver aí. Para mim, é o top 3. Tem esta, tem uma KT, uma Duca 125. Quem gosta de motos também sabe qual é, de certeza. E, possivelmente, uma Yamaha MT 125 também. Eu sou-te sincero. Eu vi estas motos, eu andava a ver 125s. E andava a ver vidas, especialmente os brasileiros, que eles fazem bem motovlogos. E a que eu via mais top, que eu gostava mais, era esta. Foi o que me fez também optar por ela. Ela é mesmo bonita, 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 meu. E para a cidade, tu fazes quanto de média nela, atualmente? Há dois e pouco. Vê lá, dois de média. Há dois de média. Há mais. Dois de média, é incrível. Mas bem, pessoal, agora o Tomás, vai lá saltar para a moto e vai-me dar primeiro os primeiros encantos. Eu só andei numa scooter uma vez, nunca mexi mais em moto, por isso temos que ter mesmo muito cuidado, acima de tudo, para eu não me meterem por juízes. Malta, vamos lá dar início. O Tomás vai saltar para cima da beleza. Detalhe. Ela está toda original, o som dela está muito bonito. Parece fácil. Primeiro, a cena é tirar aquela finita, não é? Boa. Tirar o descanso. Tirar o descanso da moto. Arasse, mano. Mas olha, passou aqui e ele está a dar lume. Mas mesmo que o barulho desta é complicado. Espero que vocês consigam ouvir bem. Mas já, tirar o descanso. Tirar o descanso, mão a fundo na embreagem, bem, para baixo, assim. Já, essa cena aqui embaixo é que uma atrofia total. Vocês vão ter mudança na moto, é no pedal e ao mesmo tempo, nisto que supostamente nas bicicletas é o trabom da frente, não é? Supostamente. Aqui não, aqui é só a embreagem. Ou seja, para travar. Para travar. Aqui é o trabom da frente e aqui é o trabom de trás. Comincialmente temos... Olha, vi há pouco tempo que o trabom, ou seja, como é que te travas? Olha, mostra. Olha, tira ao pé. Nem é chamada de trabalho. Ai, a boeta estranho, mano. Então sai assim mesmo suave, exatamente. Tu meteste o quê? Primeira? Não, segunda. Primeira. Primeira é o quê? Para baixo? Para baixo. Agora vão solpando levezinho, embreagem e ela automaticamente já está a andar sozinha. Aí, aí. Pá, coisa um bocado. Dá-lhe, pode dar. Pronto, e se fosse eu, já estava no chão. Baltinha, vamos a isso. Estou uma beca nervoso. Obrigado aí, Tomás, pela confiança e vamos ver se eu não faço porcaria. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Para baixo, não é? Exato. Fiz uma beca? Pronto, já fiz mais. Não esquece de ter embreagem. Esquece, eu sou a rir. Eu, embreagem primeiro. E eu, quem faz? Primeiro sem embreagem. Você parece burro! Agora já está, não é? Agora já está. Agora é só. Embreagem mesmo levezinho, vai soltando, soltando, soltando. Vai sentir a moto a querer andar. E vai travando ou... Exatamente. Exatamente. Yes, é bué de Cial, não sei que é morível, mano. O que eu já trago aí nesse pão prato? Toma a moto até engrenada. Tem que me torne em uma águia para o que eu tenho que ligá-la para ver. Travar, tem que ser um bué suave, não é? Sim, é suave, senão... Quando a malta estiver a trabalhar, tens automaticamente que tens de ter a mão na embreagem. É bué de foda, mano. Esquece o meu coração. Vê lá, se eu estiver a fazer alguma coisa a malta, eu diria. Não, tipo agora, por exemplo. Agora, o que eu estava a dizer, quando estás a tirar a moto a morrer, tens de meter a embreagem a fundo, se não é lá bem abaixo. É, opa, a início eu pego como bué, porque é tipo, eu tenho um bué de mieta, tá vendo? Assim não é o trabalho, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei bué nada, é travar, tipo, até se me travar logo, com o mieta de cair, tá vendo? É suave, porque a moto tem boas traboes. Se tens um sué e um cheirinho, só ela trava-te. Deixas de estar a me mandar, me manda força. Vamos, para a primeira vez, pá, está mais ou menos, está mais ou menos. Boa, 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 tens de embreagem. Boa, 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 embreagem. Isso. Foi melhor agora? Foi, foi. É ser, eu acho que o mais difícil para mim é o arranque e depois de ir para as mudanças. As mudanças eu acho que é que eu já desfio, bué. Pá, as mudanças não é nisso, não é fácil. A minha primeira aula de condução foi de terrível. Imagina, eu meto-me a pensar nas mudanças, digo logo, esquece, não vou ter uma moto. As mudanças eu já desfio, bué, porque tipo, depois para mudares para a segunda, tem que meter a fundo e pé para cima. Ou seja, eu tenho que digerir aqui bem o pé. Serras, fodeu. Tu metes a primeira para baixo, que é bué de estranho, e o resto é tudo para cima. Não é? É meio coisa, podia ser tipo, tudo para cima, tudo para baixo. Era mais fácil? Vamos lá ver-te. É lá agora, sempre que eu segurar a mebreagem, por exemplo, se acelerar ela não acelera. Não, pega-me ao carro. Peraí, peraí. Peraí, deixa ali, deixa ali mais, deixa ali isso. Vai, larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera. Acelera muito, acelera, acelera muito. Devagar, acelera, Jesus, acelera, Nossa Senhora, acelera, Nossa Senhora parecida, vai. Pronto, está bom, andar assim a fiche. Agora vai soltando a embreagem e vai dando só um bocadinho de acelerador. Não me não muito. Diz. Agora vai, deixa primeiro. Esquece as mudanças, mano. E ao pensar assim, bom que ter segunda, fudiste, vai para baixo. Estou a ser sincero, achas que bem início, tipo, quem nunca pegou, estou sem andar não, ou mais ou menos? Não, já estás a andar. As mudanças, mano, atrofia mesmo, muito, meu. Opa, sei lá, sempre tipo, é curiosidade de moto, tipo, curto para caralho mesmo motos, esquece, mano. Só que tipo, não sei, é um perigo, temos que ver que é sempre mais perigososinho. Está bem, os carros, aqui o para-choque. Estou a ser que é tanto, não é? Eu se caio aqui, a 10h já me alejo. Tentar mais uma vez. Não estou-te a estragar nada, nem nada, estou-te a trancar. Malte, não tenho o que fazer para levantar a cavalo. Eu literalmente estou a trancar, mano. Levezinho, faz um bocadinho de pulho. Combiados até. Isso. Boa, 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 boa. Ai, meu Deus. Esqueça, turca, bro. Afax. Cagando-se, eu não esqueço. É muito alto. Já não está mal. Já não está mal. Já deu para meter a segunda. Esquece. Está topo. E aí, esquece. Já estou em Bluey para a cara. E aí, que topo, esquece. Esquece, mano. Renda abraço. E aí, que topo, mano. Estavas a curtir, mano. Foi fixe esta já, não é? Já concluíste. Já foi bacana. Eu não pensei em terceira, mas não é melhor, não. Não, para, aqui foi chegar bem a segunda, como a gente tem rotação suficiente e dá para andar aqui uma boa segunda. E aí, que topo, mano. Curti topo. Mas estou a dormir para caralho, meu. Esquece, é meu, meu. Eu sou bem nervoso nessas cenas. Tipo, como não é meu, estás a ver? Esquece, mano. Tu demoraste quanto tempo para ir para a tua vitória e para as mudanças? Nas aulas de condição, logo na segunda e assim já andava na estrada. Tranquilo. Tinha mesmo que andar. O gajo estava atrás, no carro, o instrutor ia mandar meter a mudança a fazer isso tudo. Nunca caísse na aula, nem nada? Pá, tive uma aula, aconteceu-me que por acaso caí. Estava num cruzamento, a gajo já não trava, estava a chover. A malta também da escola de condição era uma porcaria. A malta é trava, a malta faz-me de cu. É isso. Pá, eu não tive, eu estava na boa. Fiquei na boa, só que a gajo é que teve a culpa, pois pronto. Bem, Tomás, vou dar uma última volta. Está a suer. Estou a fazer médias de dois, as mudanças, esquece. Partido de momento que tu és e tens sempre controlado a primeira, a segunda, a terceira, depois deixas para a segunda, pronto. Estou ali, por exemplo, eu estava a andar ali, estava a pensar como é que eu vou meter a segunda. Tenho que pensar como é que o meu pé se vai mexer, se não vai dar um erro. Se não vai dar um erro, meter em outro. Esquece, vai. É vetro. Mas olha, gostei muito mais e acho muito mais fácil conduzir isto do que uma scooter. Porque a scooter mete-se os pés na frente, atrofia Tottelman. Conduzi uma vez, papá, de destaque. E as cestas assim são muito mais fixe. Segunda. Ah, até prende fixe. É só um gajo inteligente. Maltinha, topzão. Maltas está top. Quem me dera. Está muito fixe. Curva. Vou puxar aqui um bocadinho por ela. Está top, esquece. Parece uma criança, toda feliz. Esquece, mano. Está mesmo fixe. As curvas é foda, mano. É, tens de inclinar também. Não pode virar os lados. Só dá mais uma volta. Força. Esquece, que top. Ah, já fiz a curva. Ah, já fiz a curva. Parabéns mesmo, está mesmo um bicho um top. Deve-se sentir um bocado de pena, tipo de desfazer. Opa, estou. É só uma questão imensa. Dois anos que a estiveste? Dois. Está nova. Esquece. Quantos quilómetros? Cinco mil. Está nova. Está nova. Está nova. Bem, maltinha, não ligue a minha testa, que eu estou aqui com a marca da GoPro, mas está a se bem. Grande Tomás, muito obrigado mais uma vez aqui pela cena. Até essa foi mais ou menos. Agora para o final. Acertou. Baltinha, não se esqueçam, ela está à venda. 3.700. Eu vou deixar o link aí em baixo. Calhou coincidência. E pá, pela minha experiência, está tops. O orulho dela também é uma impecável, toda original, não está nada mexida, por isso podem estar descansados. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Fiquem bem. Até logo e fui.